A gente vai dar sequência Agora a gente vai dar sequência num quadro muito especial no qual nós convidamos uma empreendedora pra contar a sua história falar do seu crise de sucesso a sua jornada do herói, como é que foi hoje nós temos duas convidadas especiais e se vocês tem interesse em contar a sua história aqui no próximo café, pode me procurar que a gente conversa, tá bom? Vamos receber com uma salva de palmas agora a senhora Couto Aplausos 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 e que vocês prossigam empreendendo quem não empreende ainda que tome mais coragem e que vocês alcancem o sucesso que vocês tanto sonham ou que ainda dá pra sonhar eu sou Ana Conto, sou assessora e cerimonialista, estou super nervosa e sou a mãe do Lucas sou a mãe do Lucas de 3 anos esse é o meu maior sonho e eu vou respirar nossa, estou passando uma história minha cabeça vocês vão entender e eu estou pensando assim, nossa, mas eu chorando agora vocês vão entender o porquê sou mãe do Lucas de 3 anos, sou divorciada há um ano e uma coisa, Sabrina, logo que começou vocês falando que ninguém não nasce empreendedora eu tinha certeza absoluta que eu nasci empreendedora eu tenho essa certeza comigo por que que eu tenho essa certeza? porque eu sempre vim eu sempre sou empreendedora mesmo antes de saber o que é empreendedorismo da existência dessa palavra e eu lembro que eu tinha mais ou menos no máximo 10 anos e minha mãe sempre me ensinou a dar valor pelo aquilo que a gente quer conquistar e uma vez por ano eu passava a roupa à minha mãe e troca e aí quem é dos anos 90 vai lembrar ela me dava um conjunto de caneta bique colorida alguém conhece? que isso é? eu era apaixonada eu não precisava passar roupa mas era o máximo achava o máximo aquilo e eu acho que desde então eu me lembro de empreender de empreender a minha vida pra eu ter o retorno de algo isso é muito bom você fazer por merecer então eu acho que eu tenho empreendedorismo na veia eu acho que eu tenho isso e as pessoas ao meu redor familiares enfim foram influenciando influenciando pra que se eu me tornasse uma empreendedora em todas as empresas que eu passei eu sempre empreendi sempre fui empreendedora isso é muito bom pra empresa mas é bom pra mim também porque eu aprendi muito eu me desenvolvi e obtive resultado um pouco ou grande ou médio em todas as empresas que eu passei sempre trabalhei com muito amor muito respeito e e daí eu venho e eu já sou empresária com muito orgulho eu fundei a minha empresa Ana Contra Eventos eu eu morei em Bebedouro durante a minha infância fui pra Ribeirão fiz a minha graduação de bacharelado em moda e fui convidada pelo Senac onde eu trabalhei fazer pós-graduação em administração e organização de eventos porque eu só me envolvi em todos os tipos de investimentos imaginários sem pensar em remuneração em 2008 me formando na pós-graduação fiz meu primeiro evento oficialmente um deputante onde eu fui convidada da mãe da deputante claro me pagou mas eu me senti convidada a fazer o 15 anos da filha dela porque eu havia feito um pequeno evento pra uma professora amiga nossa do Senac eu falo que foi meu primeiro evento oficial foi um sucesso e eu vi que eu realmente tinha aptidão pra aquilo e eu queria de alguma forma receber pelo aquilo desde então passou os anos eu fui pra São Paulo e há 5 anos mais ou menos um pouquinho mais eu estou em Campinas que eu escolhi minha cidade de coração com muito orgulho e eu comecei a empreender em outras empresas eu trabalhei no espaço de eventos e daqui a aqui eu só resolvi trabalhar com eventos eu trabalhei na área comercial trabalhei com moda mas aqui eu quis trabalhar 100% com evento e aí eu fui atrás de profissionalização me especializei em protocolo social de eventos sociais como casamentos 15 anos conheci vários profissionais da área diante do espaço que eu trabalhei tem até um aqui maravilhoso linda de coração obrigada tá aqui e eu fui conhecendo um pouco mais essa área de eventos em Campinas quando eu virei mãe realizei o meu sonho de ser mãe eu precisei pensar se eu gostaria de ficar empreendendo pra alguém e trabalhar mais de 40 horas semanais ou ser mãe e eu queria ser mãe é meu sonho foi meu sonho realizado então eu tive muitas pessoas que me incentivaram a abrir minha empresa novamente a tocar minha empresa e foi o que eu fiz e fazem 3 anos que eu tenho a empresa aí é claro eu tenho desde 2008 eu tenho a conta de eventos mas quando eu decidi trabalhar e abrir minha empresa eu fui atrás além de me especializar na minha área assim como já quem esteve aqui falou eu precisei conhecer sobre marketing sobre gestão sobre custos enfim saber um pouco de toda a área pra você conseguir mostrar o seu serviço e foi isso que eu fiz como estar aqui hoje pra mim é um grande desafio fazer um canal do youtube foi um outro grande desafio e ah mas o que tem a ver com eventos você ir lá fazer uma assessoria e um cerimonial de eventos tem tudo a ver tudo soma e mostrar o serviço a postura enfim isso soma muito então quem que ainda tem essa barreira vai em frente hoje tem muitas ferramentas disponíveis para nós sem custo algum pra gente se desenvolver pra gente o google é um deles dá muita ferramenta então pesquisem usufrui de todo de todo o conhecimento que a gente está tendo aqui dessas grandes pessoas que com certeza vão ser parcerias daqui pra vocês também se irem atrás do sonho que essa intenção daqui é contar um pouco da minha história e plantar uma sementinha de alguma forma no coração de vocês bom é isso aí é minha profissão né porque trabalhar com casamento 15 anos que é o que eu foco mais e eu já fiz muitos eventos corporativos e eu sou muito boa também no corporativo mas eu gosto de trabalhar com amor eu não é uma pessoa que que tem um coração enorme é se eu pudesse eu ajudava todo mundo de toda forma possível e eu quis prosperar o amor por acreditar muito no amor de diversas formas eu quis prosperar o amor através da minha profissão e quando a Sabrina me perguntou Ana qual é a sua missão e saiu saiu uma frase né Sabrina e daí saiu meu propósito de vida era prosperar o amor celebrando sonhos na forma de eventos nossa Sabrina é isso foi muito bom a Sabrina me ajudou com um belo slogan de coração né não foi um um marketing sem fundamento sem essência é isso eu realizo eu prospero o amor através da realização de sonhos e eu sempre eu uso uma hashtag sempre que eu estou com parceiros e encontros e aqui cabe muito bem isso também que é hashtag juntos somos mais fortes juntas somos mais fortes e eu não cheguei até aqui sozinha de jeito nenhum de maneira alguma além de familiares em Campinas eu fui abraçada por grandes amigos que acreditaram em mim antes mesmo de eu acreditar isso até comoda um tempo atrás quando eu trabalhava com moda um minuto bom e eu acredito que juntos somos mais fortes eu vou falar então diante de tanta gratidão de tantos anjos que apareceram na minha vida eu queria retribuir para a sociedade de alguma forma fazendo uma ação social e eu nunca consegui fazer uma ação social e eu não queria só fazer o depósito numa conta para ajudar alguém que é muito legal mas eu queria fazer muito mais e um anjo apareceu com uma amiga e falou para mim que uma amiga dela que eu conhecia estava com câncer que infelizmente a quimioterapia não ia resultar uma melhora e que o último sonho dela era morrer casada com um parceiro de anos então eu fui atrás de uma amiga e ela falou assim ah, eu quero só te celebra fazer a celebração será que aquela tua amiga celebrante não faz? aí eu fui para a Kelly que está aqui hoje obrigado e falei Kelly aconteceu isso, isso e isso e no mesmo instante a gente teve a mesma não é ideia a mesma partida do coração vamos proporcionar para ela uma celebração do casamento então então tá bom fui num grupo e falei eu preciso de ajuda ajuda porque sozinha eu não sou nada não vou conseguir fazer e apareceram várias pessoas que eu falava eram anjos e disso surgiu o projeto Anjos do Amor e nós conseguimos fazer o casamento da Elaine e do Lars quando eu falei que eu disse nossa, eu ando chorando aqui porque foi um evento maravilhoso ela curtiu o seu momento de ser noiva porque era essa a minha intenção eu não quis falar prazer, surpresa hoje é o seu dia não falei, você vai deixar o foco um pouco da doença e você vai curtir o seu momento de ser noiva assim como eu falo para as minhas noivas então você vai pensar na cor do buquê no vestido nas músicas na lista de convidados que é super complicado para todas então você vai pensar nisso e foi, aconteceu e eu tinha feedbacks de que ela ela se levantava mais da cama ela ria enfim eu acho que eu tive eu tive isso realizado e no casamento dela foi muito difícil trabalhar porque eu precisava ter um controle emocional muito grande eu não podia chorar eu não podia me emocionar e muitos presentes claro, se emocionaram e eu consegui eu consegui fazer o que eu precisava saber fazer tudo o procedimento pra sair perfeito e eu consegui claro que cheguei de madrugada chorei umas duas horas mas nós conseguimos realizar o evento da Helene e do Laércio e sozinha eu jamais conseguiria eu acho que é isso e eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre Anacoto Eventos minhas redes sociais eu eu quero que vocês contem comigo contem mesmo de verdade vai ser um prazer ajudá-los de alguma forma e muito obrigada muito bem rapidamente a gente precisa de mais cinco corajosas 20 meias 1, 2, 3, 4